Muito bem, pessoal, voltamos aqui com mais um conjunto em que vamos determinar o subespaço do R3 gerado por esse conjunto aí, tá bom? Então vamos lá, então. Muito bem, começamos falando que o vetor genérico XYZ do R3 vai ser igual a A que multiplica 1, 2, menos 1. Mais B que multiplica menos 1, 1 e 0. Mais C que multiplica menos 3, 0 e 1. Mais D que multiplica menos 2, menos 1 e 1. Tranquilo? Agora vamos lá, viu daí? XYZ é igual a 2A menos A. Mais menos B, B e 0. Mais menos 3C, 0 e C. Mais menos 2D, menos D e D. Tranquilo? Beleza. XYZ vai ser igual agora. A menos B, menos 3C, menos 2D. A menos B, A menos B, menos 3C, menos 2D, virgula. 2A mais B, C não tem, menos D. Menos A, B não tem, mais C, mais D. Então vamos ter A menos B, menos 3C, menos 2D igual a X. E aí vamos ter 2A mais B, menos D igual a Y, menos A mais C, mais D igual a Z. Tranquilo? Muito bem, gente. São 3 equações e 4 incógnitas. 3 equações e 4 incógnitas. O que acontece? Tem uma incógnita livre. A incógnita aqui aparece em todas. Pode ser A e D. Eu vou jogar D para o segundo membro. Então, ó. Tudo bem. Vamos ter aí. A menos B, menos 3C, igual a X, mais 2D. 2A mais B, igual a Y, mais D. E menos A mais C, igual a Z, menos D. Tranquilo? Perfeito. Então agora vamos escalonar esse sistema. Lembrando que D, desde já, D é livre. Então a variável D é livre. O que significa ser livre? Pode valer qualquer coisa a partir de agora. Qualquer número. Então, vou colocar a primeira equação como referência. E aí, vou multiplicar aqui por menos 2 e somar. Menos 2A mais 2A cancela. 2B mais B, 3B. 6C mais nada, 6C. menos 2X mais Y, menos 4D, mais D, menos 3D. Beleza? Agora, vou fazer a mesma coisa, só que a primeira e a última é só somar. A menos A cancelou. Aí vai ficar menos B, menos 2C. E vai ficar X mais E, mais D. Perfeito? Beleza. Agora, ó. Vou fazer o seguinte. Vou multiplicar essa de baixo aqui por 3 e somar com a segunda. Então, continuo o sistema de cá. Repito a primeira. A menos B, menos 3C, igual a X mais 2D. Aí, repito a segunda. 3B mais 6C, igual a menos 2X mais Y, menos 3D. E agora, vou fazer a conta aqui e o resultado, ó. 3, vai ficar menos 3B mais 3B, cancelou. Menos 6C. Opa. Vai cancelar. Hum, que maravilha. Agora, eu enrolei a unha aqui. Mas uma não cancela com a outra, né? Deixa eu ver aqui a resposta que tem nessa criatura aqui. Então, essa é a minha chave. Um minutinho. X mais Y mais 3Z. Ó, e vai cancelar o D também. É, então ele vai cair na equação, ó. Beleza, ó. Porque vai ficar 3X menos 2X. X. Aí deu zero. Aí vai dar X. 3Z. 3Z. Então, vai ficar mais Y mais 3Z. E o D cancelou. Então, ó. Já cheguei nessa equação aqui. Então, quando se cancela todas as variáveis ABCD, a gente chega nessa equação que combina XY e Z. Então, tá aí, né? Então, vai gerar o R3 com esta equação aí. Deixa eu ver se eu acertei na equação. O Zinho. Certíciozinho. Daí, daí, desse. Vou colocar aqui a cor e a resposta. X mais Y mais 3Z igual a zero. X mais Y mais 3Z igual a zero. É, encerrou. Bateu. Então, as coisas, como diz meus alunos, ué, acabou. Nem pareceu e já acabou. Então, tá aí a resolução completa desse aí. Pra vocês. Tá bom? Obrigado. Vamos continuar.